Nesse vídeo sobre as 10 curiosidades do fundo do mar, você será transportado para um mundo completamente diferente e fascinante. Aproveitem essas curiosidades. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, é o ponto mais profundo do oceano, atingindo uma profundidade de 11.034 metros. A maior criatura viva do planeta, a baleia azul, vive no fundo do mar e pode atingir mais de 30 metros de comprimento. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar que são capazes de sustentar vida, mesmo nas condições extremas de pressão e temperatura. A lula gigante é o maior invertebrado conhecido, podendo atingir mais de 13 metros de comprimento. A maioria das espécies de animais marinhos ainda é desconhecida para a ciência, e muitas delas habitam as profundezas do oceano. Algumas espécies de tubarões são capazes de viver a mais de 2 mil metros de profundidade. Acredita-se que as correntes oceânicas desempenham um papel fundamental no clima global, transportando água e calor por todo o planeta. Existem mais de 20 milhões de toneladas de ouro no fundo do mar, mas a extração é extremamente difícil e cara. O polvo Dumbo, um pequeno cefalópode que vive no fundo do mar, tem esse nome por causa de suas orelhas parecidas com as do personagem da Disney. Acredita-se que as profundezas do oceano contêm muitos segredos da história da Terra, incluindo informações sobre a formação do planeta e a evolução da vida. Espero que tenha gostado de descobrir essas 10 curiosidades incríveis sobre o fundo do mar. É fascinante pensar que ainda há tanto a ser descoberto e explorado em um ambiente tão distante e desconhecido. Vale lembrar que, apesar de ser um lugar tão remoto, o fundo do mar é extremamente importante para a saúde do nosso planeta e de toda a vida nele. Então, é importante lembrarmos da necessidade de proteger e preservar os oceanos e suas criaturas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se você souber de outras curiosidades interessantes sobre o fundo do mar, deixe um comentário abaixo para compartilharmos conhecimento. Obrigado por assistir!